Música Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o Blue Bomber falando, começou o episódio da série de Mega Mimik E continuando dessa vez, não vai ser uma fase dos inscritos, mas sim uma fase que eu achei bem interessante Até já joguei ela numa live uma vez Essa fase até chegou a ficar num dos mais populares até quando falaram Que é uma fase até que eu me engano é bem interessante, já vi combinações antes, mas essa também ficou bem legal Hoje a gente vai jogar Tetris contra o Shipman Aqui ela vai de 50, 5, 9, 8, 9 Tetris Ship Vamos ver isso aqui e a inspiração de Tetris pra ver como isso aqui ficou legal Quatro armas Uma delas secreta Tetris Quando na live eu joguei com o Proto Man, eu vou jogar aqui com o Mega Man Essas chaves O seu outro tem seis partes pra pegar Vamos ser o outro tem seis partes pra frente e vocês vão ver Ah, mano É tão bonito fazer isso aqui sem dano Ah, mano É tão bonito fazer isso aqui sem dano Droga As chaves não são necessárias se você fazer o final da fase Só mais pra te garantir um bônus Eu vou poupar elas por enquanto Que sejam isso aqui Ah, tipo Eu digo Ah, certo A Ethi sucka É aquele 1 O meu Até o próximo Eu vei O queção Editar E Eu acho que até ele manteve os formatos de as peças do Tetris. Isso eu achei um detalhe legal. Eu acho que nem na live eu consegui pegar essa chave aqui de cima. Eu também posso ignorar por enquanto. Por pouco. Por isso aqui, meu Deus do céu. Por isso aqui quando caia no Tetris que eu achei legal. E agora recompensa por ter pego as chaves. A fraqueza do chefe... Um tanque... Um yashishi... Outro tanque... Uma dica também que se estivesse jogando uma L DLC da vida... Ou um manninho? Isso aqui vai ficando muito mais fácil. Mal me acertou. Ela limpa aqui. Boa. Ficou legal. Vou de geogiar pra geogiar de novo. Porque, sério, ficou muito boa essa fase. Curti. Como ele aproveitou o temático, até a tese. A gente podia ter mais fases desse estilo. Não sei se tem mais. Só que não foram bastante pra chegar nos populares. Mas, assim, ótima fase. Merece um joinha. E se gostaram desse vídeo, façam igual eu. Também mandem um joinha nesse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo. Como vocês acharam da fase. Se ficou legal ou não. Se não é inscrito e gostou do conteúdo, se inscreve aí. Aperta o sininho e deixa o seu like. Pra tu que sempre avisar quando os vídeos novos saírem. Se quiser ver mais vídeo de Mega Man Maker. As segundas, quartas e sextas ao meio-dia. Terças e quintas tem live aqui no YouTube. Lá pelas 9 da noite. 9 e meia. Terça e sexta noite é live de algum jogo aleatório. Quinta-feira é live de Mega Man Maker. Eu também tenho um canal no Twitch. Onde eu também faço live de Mega Man Maker. Toda segunda-feira também é lá pelas 9 e pouco. Chequem a comunidade do canal. Se o YouTube não avisar, sempre deixam uma postagem lá avisando quando tem vídeo live nova. Tanto aqui quanto na Twitch. Siga minhas redes sociais também. Minha página no Facebook, por fim no Twitter. Também sempre deixo postagem lá avisando quando tem vídeo live nova. Além de eu também avisar pelo meu servidor no Discord. A base do Blue Bomber. Sigam lá também. Está o convite aí na descrição. Além de eu serei avisado quando um vídeo novo faz. Você pode conversar com o pessoal que curte Mega Man Maker. E também pode mandar sua fase. Quer que faça um vídeo jogando sua fase. Vai no cantinho lá, mande sua fase. Deixa o live ID o nome dela. Que eu vou estar fazendo um vídeo jogando ela. Mas enfim. Por hoje é só. Falou pra vocês. Ah, se quiserem ver outras formas de ajudar o canal também. Chequem o link do Padrim. Ou botãozinho de se tornar membro. Que com os dois três reais ajuda muito a manter esse canal. Mas enfim, por hoje é só. Muito obrigado por tudo. Falou pra vocês. Até a próxima. Falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri